O pavão misterioso resolveu aparecer novamente, aquele hacker que prometeu divulgar informações sigilosas de Verdevaldo e sua turma. E quando eu digo sua turma, é uma turma, assim, digamos, bem poderosa. Dessa vez ele apareceu na madrugada desse sábado aí pra domingo com informações sobre o senhor Verdevaldo, sobre Jean Wyllys, Leandro De More, que é o editor-chefe lá do The Intercept, que é o jornal que o Verdevaldo faz parte. E ele envolveu até dois outros políticos que a princípio não estavam envolvidos em toda essa história. É o Paulo Pimenta, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados. Tenho certeza que você que acompanha essas sessões aí do Moro, da CCJ, da Reforma da Previdência, você vai ver com certeza ele se destacando lá. E além do Paulo Pimenta, também foi inserido uma velha figura aí, uma velha figura carimbada da esquerda, que é o Marcelo Freixo. Todos eles se conversando, todos eles sendo mencionados uns pelos outros, todos eles fazendo conluio. E é óbvio que a gente não pode afirmar que tudo isso é verdade. A gente não está aqui para fazer exatamente o mesmo papel que a grande mídia esquerdista e a esquerda em geral fazem. Que eles recebem o material, tomam aquilo como verdade, sem nenhum tipo de garantia. Então, a gente não faz esse tipo de coisa aqui. Mas a gente deve exigir as investigações, porque a gente sabe que determinados vazamentos desse pavão misterioso acabaram se tornando realidade. Foram coisas assim, pelo menos, suspeitas. O pavão misterioso postou aí uma linha de raciocínio sobre a Polícia Federal estar investigando uma suposta venda de mandato do deputado Jean Wyllys. E no dia seguinte, a revista Isto É estava colocando uma matéria a respeito disso. Então, é realmente algo muito estranho. Ele também afirmou que o hacker que hackeou o celular do juiz Sérgio Moro, dos procuradores da Lava Jato, estaria recebendo dinheiros em bitcoins. E logo depois que ele divulgou essas informações, a conta a qual ele mencionou começou a ser completamente esvaziada. Foi mostrado o gráfico lá em tempo real. Logo depois que ele divulgou as informações, decidiram tirar o dinheiro. E eu digo tudo isso aqui, que é para você se atentar a uma coisa. Estamos aí, basicamente, em uma guerra cibernética. Nós estamos aí vendo quem é o melhor hacker, quem é aquele que diz a verdade, quem tem as informações mais picantes. Mas a verdade é que, ao meu ver, considerando que o que os dois estão fazendo é verdade, ou que os dois, pelo menos, merecem um pouco de credibilidade, o que o pavão misterioso tem feito requer mais a nossa atenção. Porque o The Intercept divulga as conversas, as supostas conversas do Sérgio Moro e dos procuradores, mas são eles mesmos que montam a linha da conversa. Eles não mostram prints, não mostram documentos, eles inventam as datas, tanto que teve uma data lá que veio do futuro, 28 de outubro de 2019, enquanto que o pavão misterioso simplesmente pega a informação e joga para você. Supostamente também, digo de novo, sem nenhum tipo de alteração. É óbvio que a gente não tem como dizer 100% de certeza qual que tem alteração e qual que não tem. Mas se a gente fosse chutar um, seria aquele que está literalmente mostrando o print para a gente. A gente sabe que tudo pode ser editado, tudo pode ser montado, mas eu devo reafirmar aqui novamente, a linha de raciocínio que o pavão misterioso trouxe para a gente já se confirmou em determinadas situações. O que a matéria Veja postou aí recentemente, falando que o Sérgio Moro influenciou em determinado caso, o caso ao qual ele influenciou, que parece que o Sérgio Moro estava tentando prender aqueles que são seus opositores, no caso à esquerda, Na verdade, essa pessoa desse caso da revista Veja foi inocentado. A pessoa que ele diz ter interferido, na verdade, ele estava ajudando aquela pessoa, mas não ajudando de um jeito ilegal. Enfim, no caso do pavão misterioso, as informações são facilmente apuradas, diferente daquilo do Intercept. Do Intercept, ele não mostra nenhum print, não mostra nenhuma data oficial, não mostra números de telefone, tudo isso sobre o pretexto de que isso vai entregar a fonte. Não, se nós mostrarmos o material original, a fonte vai ficar comprometida. É isso que eles fazem. Já é uma outra diferença básica aí para o pavão misterioso. O pavão misterioso, por si só, é a fonte. Ele não escolheu passar esse material para alguém. Ele foi lá, fez o serviço sujo, e ele mesmo está divulgando essas notícias. O que nos leva a crer que o hacker do Intercept foi contratado para fazer isso, que é o que o pavão misterioso disse, que ele teria recebido aí 300 milhões de dólares, 300 mil dólares, desculpa, para poder fazer toda essa artimóia aí. Enquanto o pavão misterioso mostrou fotos, mostrou números de celulares, coisas que podem ser facilmente rebatidas. Ele coloca isso nos seus tweets. Operadora de telefone, me diz aqui para mim se esse número aqui é verdadeiro, se esse número aqui realmente pertenceu a essa pessoa. Ele chegou lá, mostrou o número de telefone ao qual aquela conversa estava atribuída, né? Você entende como é fácil você checar essa informação a partir do momento que uma investigação oficial da Polícia Federal se abra? Vai estar lá o telefone lá do camarada, lá do editor-chefe do The Intercept. Ah, número tal. Beleza, vamos ver. Quebra o sigilo aí dessas conversas. Vamos ver quais foram as conversas atribuídas a esse número aqui. Acabou. Você automaticamente descobre se o que o pavão misterioso está falando é verdade ou não. Mas no caso do Intercept é muito mais difícil. Por que que eles fazem questão de atrapalhar esse processo de transparência? Por que que eles fazem questão de fazer com que seja difícil apurar esses dados? Por que que um pedido simples como o do Sérgio Moro de postem logo tudo, divulguem logo todas as conversas, não fiquem fazendo isso por parcela? Por que que eles não fazem isso? Novamente, a desculpa deles é que isso vai comprometer a fonte. Então, parece que eles têm algum tipo de conluio com alguém que eles não querem demonstrar. Não é o caso do pavão misterioso. Ele parece estar agindo sozinho. É ele que está colocando o dele na reta. Independente dessas conversas serem verdade ou não, a investigação deve ocorrer e eu não consigo imaginar alguém querendo fazer uma trollagem dessa. Ah, meu Deus do céu, eu quero aplicar uma brincadeira em alguém. Aí o cara vai e decide brincar com autoridade, decide brincar com políticos. Isso não parece ser algo muito sensato. Vocês não acham? Por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam do like e de se inscrever no canal. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.